Não arrepare não, mas enquanto engoma a calça Eu vou lhe contar uma história bem facinha, fácil de contar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão Esse olhar maneiro foi alguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho que eu lhe dei assim meu coração Esse voar maneiro foi alguém que me ensinou Não foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho quando lhe dei assim meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão Ai, mas como é triste Essa nossa vida de artista Eu vou lhe contar uma história bem facinha, fácil de contar Depois de perder Vilma pra São Paulo Perder Maria Rita Brumentista Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão